Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver No estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faz enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem Não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem Não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Ai papai Vem tentar roxar comigo Vem Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faço enlouquecer Faço ferver Mandando ver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faço enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem Não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem Não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem Não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca que te vem Não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual 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 Vira sua mente com meu corpo sensual